E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu sou o HD! Rima, eu sou o HD! Vou falar que eu já decolo, vou precisar achar bonito o espelho na onde eu moro. O que é luz? O que é luz? Você vai ficar num dom, espera até ver minha pele na cor do som, aí você vai ver o que é luz, aí você vai ver a junção de a vontade do Jesus. É da hora, você tem essa rima de amor, mas batalha de sangue é pra penhar o assalador. Você vai virar no som, eu vem pra tocar o terror. Você é o girassol, minha rima é o trapor. A sua rima é o gator, eu peço na grama, eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang? É batalha de sangue? Uns bebem o sangue, outros derramam. Então o derrame vai ser o seu, que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo que agora eu tô na trilha? Derramei seu sangue, te pus no copo pra minha família. Você falou que quem respira tá em último lugar, vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoga, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você vence. Vem cá, já tá correndo, respira, aleve-se e cansa, tá que a luga vence. Só que o cante tá sempre respirando, por isso não mandam que rima, eu já vou mandando, você tá ligado? Eu tô continuando na improvisação, eu tô sempre respirando, o cante tem um trem com mão. Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que eu quero, eu quero ficar ligado, meu parceiro. Porque quando você rima, você mente, fica dentro da base não. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração, eu com café, mas nem tomando café você se expressa. Ei, tá ligado? Eu faço mal, você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Ei, não vai ter como que eu vou te batendo e você tá vendo que o canto tá maçando seu carnal. Até porque rima no bolso, você rima mal. Com certeza você tem caixa no seu mental. Tá pequeno a morte com uma coisa, meu. Hoje o Expresso tá meia-noite, é por teu funeral. Vai, é por meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado? O que eu faço é esse rap bem bolado. Expresso tá meia-noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Tem uma louva que é um show lotado, lotadão. Que vai ter um canto deitado, amassado e o prado em cima do caixão. É pequeno, irmão. Volta de ré, então. E você é o amedro, vão. Vou testar minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no air, que é vida eterno. Se você subir em cima do meu caixão, aí sim, eu borra rapidinho pro inferno. Vai te amassando, no improvisado. Fala nada colado, isso eu penso. Da da real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prado, garoto enzo. Vamos. Se você ia dar aterrissadas aqui, você sabe que esse é buzão. Na minha frente, você não arruma nada, como eu disse, o que tu tá em ascensão. Por isso que você é um buzão. Quando ele entende, tá em distração. Vem naquele ditado, cê pode rir, mas não desacreditar, não. Essa é que a vida vai ser, é por isso que esses são os ideais. Eu acredito no que passa, tá porque eu ouvi o racionais. Tenho racionalidade. Esses aqui que eu abrigo. Mas você é racional. Pra vim tá batalha comigo. Aqui na frente, que ela é rainha. A única que eu conheço não usa coroa e eu chamo de minha. Tá ligado que vem outro mundo e me ensina o que é ser humildade. Você é rainha, eu tiro o seu reino e jogo paquete de sessagem. Se você não merece insultar e é só um objeto. Você fala uma teia, eu já sinto que tem certo. Mas anda, mas anda, isso não te faz o rei. Pois todo mundo é o que é o rei, que vem com o peco de hoje eu passei. Tá suave, meu parceiro, por isso que essa daqui é estrutura. O que me faz da rainha é a coroa, é a caminhada e a minha postura. Eu sou rainha, essa aqui é a bala. Hoje você conhece a rainha do Tchulá. Eu conheço a rainha do Tchulá, de muito falha e virar minha fã. A rainha vai estar numa lápis e eu martei o quinto amanhã. Tá ligado? Quer falar que é rei pela sua postura, mas o rei sabe que é cima dele e existia uma cultura. Ah, 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 eu não sou nada, tudo bem, meu mano, essa aqui é a trajetória. Se você quiser falar da minha caminhada, eu vou querer acompanhar um pouco do que eu fiz história. Você fala que eu não sou nada. É aquele que tá panguando. Então fala pra mim quem é a única vida que tá indo aos campeões do ano. Aí. Parabéns pelo que você fez, não pelo que faz, eu não é sagás. O que você fez há um tempo atrás, falam o que você fez, não, que você é hoje, não é paz. Calmou, você achou que eu errei a métrica e eu desci pra trás. Pra pegar mais distância, pra mostrar o seu canto é distância, como o meu pé faz. É isso no próximo. Parabéns pelo que você fez. Parabéns pelo que você fez no rádio. Você já não é o mesmo de 2018. Parabéns pelo que você fez. 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 Mas não assim eu sigo atirando Porque você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquila pisando aqui na city Você acha que é todo mundo trio Ae, estou entrando nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade, mano, eu cansei de dizer algo Por isso que aprendi a atirar Mas não sei maldade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, aguenta que é logo Quem vai limpar o resto, salve algo Pode ser o Album Bob Pode ser o Album França, você é louco Não adianta, quem fica vai limpar As lambanças, quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe, coloca a vida parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o ping bagunceiro Sem maldade, camarada A lambança já tá no hip hop de miliado Tem os MC que paga de agressão De mulheres, amigos passam a pano Por isso mesmo que eu vou te bater Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou venite, te limpei com flor e preta Quem é gris de mina, toma chate com as tuquinas Enfim, não chega aí, manda verso Mas a massa, mano, é chate com as tu rimas O, 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 o Mandamos você montar lá pro funão da LED Porque eu sei que ser exportado Cê quis aqui, já tá classificado Tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, é muito bom O dolo de alta, meu mano É quatro quinas, quatro rimas, camarada Tô pegando no terceiro Passam quatro quino Pega da fina na mala, porque se cê ganha virou burguesia Não tem problema, tá ligado parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Mas não cê interfinou, porque nem tem problema cê cria Você tá lá, fica esperando eu chegar E vai a tomar racismo do garrinho Cê mata de camarada, vai vendo eu apago seu barão de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerada, a burguesia fede Vai vendo o louvado que agora eu te mato Isso daqui é um fato, olha pra mim seu louvado Chamo o Cazuza e nadar na piscina de rato Você tá lá, fica esperando eu chegar Só que no final de tudo você nunca é um fanato Você não é uma ideologia E de repente mano, falou que tem namorada E agora meu mano, por isso que Na minha frente mano, você sabe que é moleque Seu relacionamento com o fero é com a mina Meu relacionamento com o fero é com o leque Você sabe que ímã, agora você já mostrou Fero é flow, eu faço show Namorar com o rap, então a doderou É do solado, já tá ligado pra esteira Senta com medo Aqui é a lieta com o rap, tá aqui Não se resume ao dedo Eu namoro como rap, a doce é em Esse que é o rap Porque eu tava namorando até com o rap E hoje eu caí em mim com o freestyle Tô me tirando, sem amado Essa truquinha é verdade Você fala muito, eu sei que não tem mais de tudo Você não teve veneno Vai morrer na terra da garoa Quando você rima percebeu que tá à toa Ela traiu o rap com o freestyle Você não teve veneno, que ele é a mesma pessoa Cê sabe que agora tá fodido Não quis deixar rendido Abriu a porta no seu quarto, o freestyle Tava lecheado comigo O rap vem todo mundo, tudo bem, só que você manda tudo na mão, você sabe que nessa batida eu vou lançar, sabe que eu vou lançar, tinha que só me rimar no mano, me escuta aqui agora é o que eu lanço, o rap vem todo, todos MC, só vai bem a frente, tem um cor no manso. Você sabe que eu rimo, e assim eu sou o único, em que momento que eu falei que eu era o único, você tá com certeza em tudo que eu falo, sabe por que é o compromisso, o rap estreita com todos, e eu sei muito bem disso. Tudo bem, sabe que no final de tudo você que vai entender, por isso que na batida, alemense aqui vai te bater, você fala muito parceiro, só que sua rima é triste, todos aqui já seitaram com o rap, perguntam que alemense foi aqui no prazer. Tá prazer é muito fácil, difícil é te mostrar, que ser humano é frágil, sabe por que é que eu escuto, com você eu não te escuto, bar de azoca valvo, e barredo soca bruto.